Sabe quando os nossos pais falam para a gente se planejar antes de sair comprando tudo por aí e a gente acaba nem dando ouvido para isso? Pois é, para tudo é necessário se planejar. Para essas compras, para os estudos e até para investir, sabia? Será que as pessoas estão se planejando? Sim, a minha profissão de publicidade é inteiramente baseada em planejamentos. Fiz o planejamento de comprar um carro em dois anos e graças a Deus com dois anos eu consegui comprar meu carro. Eu planejei para entrar na faculdade. Fui, consegui entrar e estou custando o curso agora. Eu já tentei, mas nunca dá certo. Viu aí? Algumas pessoas sabem se planejar, outras nem tanto. Elas aqui, por exemplo, estão fazendo um planejamento empresarial. Agora para saber mais sobre planejamento, os professores vão explicar tudo direitinho. Até a próxima! Tchau!